O vermelho O vermelho é sempre verde Dos olhos da cidade O pampa é vermelho Sobre o verde da saudade O madaca corta juntas Medulas e artérias Cavalos degolam ruas Estradas e taferas Uma cidade é feita Quase só de entreveiro De dia bebe lonjuras De noite Oi, vem Se acendem luseiros De ver O pampa dentro Quiserá ser Porteira fora do tempo Te amar Uma cidade Uma fronteira Saudade é uma fogueira Fora do lugar Desconfio das cidades Que sangram Do além de um missioneiro Do pampa que se apaga Qual anjo que é bordeiro Desconfio das cidades Que sangram Qual em um missioneiro Do pampa que se apaga Qual negro lanceiro O pampa ao se encontrar Com uma cidade Descobre que um homem É saudade Saudade seria Uma forma de apagar Se antes não fosse Uma forma De amar De ver Pampa dentro Quiserá ser Porteira fora do tempo Te amar Uma cidade Uma fronteira Saudade é uma fogueira Fora do lugar Te ver Pampa dentro Quiserá ser Porteira fora do tempo Te amar Uma cidade Uma fronteira Saudade é uma fogueira Fora do lugar Saudade é uma fogueira Obrigado.